Hoje eu e o doutor Eduardo estamos aqui na sala do Raio X para falar para vocês da importância de a gente fazer uma revisão todo ano de seis meses, não é doutor? É isso mesmo, a avaliação é fundamental para manter a saúde bucal, que às vezes um detalhezinho bem pequeno já existe inicialmente e já pode ser resolvido. Diferente se for postergando, se é isso que no seu momento gerar um problema maior. Doutor, me diz uma coisa, tudo começa aqui nessa sala, nesse aparelho de última geração, que é o Raio X. Esse aqui é um aparelho de Raio X, gente, super moderno, onde ele mapeia toda a nossa boca, toda a nossa saúde bucal. Exatamente, ele dá todos os detalhes. Então, na nossa avaliação inicial, o paciente vai fechar o cadastro, vai conversar com as meninas aí na recepção e antes mesmo da gente conversar pessoalmente, a gente vai fazer esse exame digital. Então, o Raio X é feito digitalmente, não tem aquela atenção de ter que carregar a pastinha de um lado com o outro, ele sai daqui, vai direto para o computador que salva e envia para a minha televisão. E daí ali tu sabe se existe um tratamento de canal, se existe uma pare, porque às vezes as pessoas não fazem a revisão e elas esperam sentir a dor, não é? Quando já está no caso bem mais avançado. E vai avançando, porque normalmente uma restauração que é feita há alguns anos, não é que foi mal feita, é que com o tempo ela vai sofrendo várias interferências. E essas interferências vão gerando infiltrações que vão ser mostradas no nosso aparelho. Então, essa infiltração eu consigo mostrar para a pessoa uma restauração que está boa e outra que não está boa. Eu consigo mostrar a quantidade de osso que ela tem disponível para colocar no implante. Então, todos esses detalhes a gente já dá com 100% de certeza. Não tem nada que dizer, ah, será que precisa, será que não precisa? Não, é 100% que a gente consegue mostrar isso para a pessoa ter confiança, ter qualidade e saber que a gente está trabalhando de uma forma transparente. Não, isso é super importante, gente. A gente não pensar que porque não está sentindo dor, não tem nada. Não é? E a nossa saúde, ela começa pela saúde do carro, não é, doutor? Então, é muito importante fazer essas revisões de quanto? De seis em seis meses, uma vez por ano? Exato. A gente orienta de seis em seis meses, que é mais ou menos o período que a pessoa necessita para fazer uma limpeza dentária. Isso é muito variável de pessoa para pessoa. Tem pacientes que me falam, ah, se eu fizer de seis em seis meses, é muito pouco, porque eu acumulo muito cálculo, dentário, eu não me sinto confortável. Então, diminui esse tempo. Já tem pessoas que têm um fluxo de saída diferente, uma higiene diferente, consegue fazer em períodos mais espaçados, até mesmo o ano. Mas o importante é fazer. O importante é fazer. E não esperar chegar a dor, porque isso leva até a perda de indência. Exatamente, já são consequências mais graves ainda. É isso aí, gente. ORA Únique, aqui na Plim Brasil Milano, número, doutor? Três, cinco, oito. Ficamos no trabalho. Nós temos essas aqui.